Top 10 competições bizarras Arremesso de anão Apesar de parecer mentira, essa é uma competição real, onde os objetivos são lançar a pessoa o mais longe ou o mais alto possível. Algumas vezes, vestem o pequenino com uma roupa de velcro para tentar acertar um alvo. Politicamente incorreta, a prova acontece normalmente em bares e clubes. Campeão de sauna Anualmente, na Finlândia, os competidores precisam resistir o máximo de tempo em uma sauna a 110 graus. Para se inscrever no campeonato, você precisa assinar um termo, onde ninguém da prova se responsabiliza por nenhum acidente. Campeonato de caretas Desde 1267, todo ano, em uma cidade na Inglaterra, acontece o Campeonato Mundial de Caretas, onde as regras são simples. Basta subir no palco, colocar a cabeça em um arreio de cavalo e fazer a pior careta que consegue. Dedão de ferro Outra competição inglesa é o Campeonato de Dedão de Ferro, onde basicamente, é uma espécie de braço de ferro, com a diferença de ao invés do braço, utilizam o dedão do pé. Quem segurar o pé do oponente na parede da mesa por 3 segundos, vence o round. Air Guitar Uma boa notícia para a galera que brinca de tocar guitarra invisível, existe uma competição só disso. Ela acontece na Finlândia e durante 60 segundos, você tem que conversar os jurados, que é um astro do rock, e fazer a plateia ir à loucura. O cachorro mais feio do mundo Na Califórnia acontece o campeonato do cachorro mais feio do mundo, e como o próprio nome já diz, fez quem tiver o bichinho considerado o mais bizarro. E antes de acharem o evento um absurdo, os organizadores dizem que é em prol da conscientização da adoção de cachorros vítimas de maus tratos. Mountain Bike De Snorkel Em um pântano você tem a simples tarefa de atravessá-lo de bicicleta e com o snorkel. Com uma água turva aumentando ainda mais a dificuldade, você não pode submergir para ver para onde está indo. Encantamento de Minhoca Nessa inusitada prova, os competidores em uma área de 3 metros quadrados têm que encantar o máximo de minhocas possíveis. Usando técnicas como pular e passar o rastelo, tudo pode, menos escavar o solo. Redneck Games Traduzindo a grosso modo, esse é um campeonato de caipiras americanos. Apelidados de rednecks, em português, pescoço vermelho, pelo fato de trabalharem muito no campo. Os jogos que rolam lá vão desde agarrar pés de porcos com a boca, até remesso de assento de privada. Melhor roupa de animais mortos Tão chocante quanto o nome, essa competição na Nova Zelândia se resume em os alunos de uma escola pegarem os animais que acham mortos na estrada e os vestirem para ver quem está mais bem vestido. Diversos grupos condenam o evento, mas os pais e professores apoiam, pois arrecada fundos para a escola. Música 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 Tchau, tchau.